Olá pessoas, olá Vintages, sou Carol Morandi e esse é mais um Brechó e Arte. Estamos na inauguração do Espaço Almada hoje para mostrar para vocês esse lugar novo aqui na cidade. Tem moda, tem música, tem arte, tem brechó e vocês sabem, né, onde está rolando tudo isso, eu estou no meio. Vamos lá comigo? Pessoal, esse aqui é o Diego, é o gerente aqui da casa, da Almada. Me conta, Diego, como é que começou essa coisa daqui da torradaria e da casa Almada? Então, para resumir, eu era amigo da Juliana, a diretora do Espaço, uma grande amiga minha, a gente já fez algumas coisas juntos. Alguns meses atrás, muito pouco tempo atrás mesmo, me chamou e disse que estava alocando um espaço, que tinha várias ideias e precisava de ajuda. Eu falei, bom, vamos lá, entendeu? A gente veio, trouxemos um mutirão de pessoas, aqui foi tudo feito por amigos, por parceiros, por pessoas que estão interessadas, tipo, não só em lucro, vocês sabem, tipo, como o mundo está, a gente quer viver aqui paz, amor, sinceridade, amizade de verdade. Então, é isso aí. Então, aconteceu, tipo, meio que do dia para a noite, mas está fluindo e está bem legal. E o que vocês estão servindo hoje aqui? É a torradaria Almada, né? Torradaria Almada, depois acho que vai passar o logo aí para vocês, está lindo também. A torradaria Almada serve, deixa eu dar uma lida aqui, só um pouquinho, serve simplicidade, integração, persistência e bom humor. Olha, então, é isso aí que a gente está procurando, né? Simplicidade, amor, né? E tudo mais. Então, gente, isso aqui é o Diego Schmidt, a gente está na correria aqui, mas conseguiu dar uma palavrinha com ele, muito obrigada, tá? Sucesso para vocês, para nós todos, tá? Venham para o Almada, por favor, tragam seus sonhos para cá, que a gente vai tentar realizar para vocês de verdade. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Pessoal, eu estou aqui com a Sadine Correia, que trabalha com turbantes. E, Sadine, me conta um pouco do teu trabalho com turbantes. Eu comecei a trabalhar com turbantes, na verdade, desde Cabo Verde, porque eu sou africana. Em Cabo Verde, eu botava turbantes como uma questão cultural, porque a gente usa o turbante lá. Mas aqui, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu sentia sede, a vontade de usar mais o meu turbante para reforçar, para valorizar mais a cultura africana. Porque aqui, tu vê, as mulheres não usam muito turbante, né? Agora que eu estou vendo mais o pessoal usar. É, na verdade, assim, a questão do uso do turbante começou sendo usado aqui, pelo menos no Sul. Agora, quando tu usa o turbante, tu tem que saber o porquê que tu está usando o turbante. Porque, para nós, os africanos, o uso do turbante é mais uma questão cultural, uma questão de resistência cultural. Daí, aqui tem a questão da moda. É claro, é fashion usar o turbante. Mas eu acho legal a pessoa saber o porquê que tu está usando o turbante. E assim, me conta das tuas oficinas que tu dá para as crianças. Eu costumo fazer assim, eu comecei como oficina nas escolas municipais. Fiz oficinas com crianças de 6, 7 anos, oficinas de turbante, que foi maravilhoso. Porque eu não pensei que ia ser bem aceito dessa forma pelas crianças. E começava, primeiramente, a falar da questão do turbante, da cultura africana. Daí, as crianças começavam a perguntar para mim, ah, como é que é lá na África? Como é que são as casas? E as crianças começavam a se interessar mais pela cultura africana. Daí, a gente parava, tinha o momento de mostrar como amarar o turbante. E, tipo, é bem legal. E qual é a tua marca? Tem o nome da marca? É uma marca que foi criada pelo meu esposo, Afroberdiana. Ele criou numa forma de mimar, de um nome assim, mimoso, que ele criou para mim. Afroberdiana, que é a questão afro, de africana. E berdiana, de cabo-verdiana. E é uma marca que está sendo bem aceita também aqui. Tu tem um link para o pessoal acessar, Facebook? Para quem quiser acessar, conhecer mais sobre mim, sobre o meu trabalho, o pessoal pode entrar no Face, Afroberdiana Correia. Daí, tem os produtos que eu trabalho, faço também quadros. Daí, o pessoal pode saber mais sobre mim e mais sobre a África. Eu adorei a entrevista, já fiz amizade aqui. Vocês sabem, né? Fazer amizade comigo mesmo. Obrigada, tá? Obrigada pela tua entrevista. Obrigada. Obrigada pela tua entrevista. Obrigada, tá? Obrigada, tá? Obrigada, tá? Obrigada, tá? Obrigada, tá? Obrigada, tá? Eu só errei quando eu acertei, minha alma sua, ou só não pode viver. Que eu quero passar com a minha mão Gente, eu tô aqui com o Márcio Barbosa Ele é músico, fez a apresentação dele hoje aqui no Espaço Almada E eu quero perguntar pra ti, mas quais são as suas influências musicais? Originalmente música regional, música latino-americana Comecei a tocar violão influenciada por isso Aí depois fui passando por uma transição assim MPB E a minha pesquisa musical hoje é totalmente focada em samba, choro Essas coisas, machi, chulandu, essas coisas Eu participo da oficina de choro e samba do Santander Cultural lá Tu tá fazendo algum trabalho agora, novo? Eu tô gravando umas músicas, uma música do Matias Pinto Que é o Boêmio, que é um samba-canção Uma música do Rafael XVI, do Lourenço E uma música do Fausto Prado A gente começou a fazer o trabalho de montagem agora em estúdio Vamos tentar editar até o final do ano, eu acho, as músicas, essas três A ideia é virar o ano com essas três músicas editadas Pra depois tentar juntar mais alguma coisa Fazer um disco não muito extenso, talvez com seis ou sete músicas E tu tem algum contato pra shows? Alguma página? Tem a minha página no Facebook, que é Marcio Barbosa, que é a página do meu trabalho mesmo O meu número de telefone também, se alguém quiser falar eu mesmo, cuido do meu trabalho Olha só o número de telefone, ó tudo Fala teu número É 81424835 É um músico ótimo, a gente adorou o show dele Eu adorei também, foi bem legal Obrigado pela tua participação, tá? Agradeço, muito obrigado Foi um prazerão Prazer foi meu Gente, eu tô aqui com a Juliana, que é a idealizadora desse projeto do Almada Eu quero saber, Ju, como é que começou essa história toda? Olha, essa história começou pela necessidade de ter um espaço de trabalho pras artes Um espaço que fosse democrático, que agregasse pessoas de várias áreas E onde todo mundo colocasse a sua energia, o seu trabalho Pra que isso acontecesse de forma colaborativa Então a gente trabalha dessa maneira Não hierarquizando funções Temos, eu sou escritora, sou dramaturga, sou diretora de teatro E a gente foi juntando parceiros Eu e o Diego Schmidt, produtor de vídeo, que é cineasta, fotógrafo Aí a gente agregou uma série de parceiros com essa vontade De todo mundo fazer o trabalho de estrutura De estrutura do espaço, de estrutura da casa Pintar parede, trabalhar com isso E o trabalho intelectual também, tudo junto e misturado E o que o projeto, a Casa Almada, traz pro público em geral? Olha, o que a gente tem vontade de oferecer é um espaço Onde possa haver cursos, possa haver encontros pra ensaios Pra pequenas apresentações Sem a cobrança de um valor exorbitante De uma maneira que cada um possa, com a sua possibilidade mesmo, contribuir Ao mesmo tempo, trocando experiências de trabalho Fazendo parcerias, inclusive de trocas de mercadoria Não só trabalho Troca de trabalho Troca de mercadoria Fazer a coisa crescer E ao mesmo tempo fazer com que isso se alastre Pra divulgação Pro público que não é esse público específico de arte Tal também ser atingido Comprando roupa Assistindo espetáculo Fazendo book Enfim É essa a multiplicação que a gente pretende Então tá gente, eu quero dizer que Esse projeto da Ju é maravilhoso A gente adorou o lugar Aqui é um espaço que tem uma energia ótima Uma parceira maravilhosa Uma parceira incrível Obrigada É dela Essa blusa Essa blusa é dela O vestido é da Lu Trento Que é uma design de moda maravilhosa também Muito obrigada pela tua participação Sucesso E que todos estejam juntos Obrigada por estar aqui Obrigada É isso aí pessoal Chegamos a mais um final do nosso programa Bechó e Arte Espero que tenham gostado do Espaço Almada Eu adorei Contei bastante gente aqui Fiz amizades É um espaço legal Multicultural Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Curtam os nossos vídeos Inscrevam no InstaCV Show No Bechó e Arte E um beijo no coração Até a próxima Do InstaCV Show Do InstaCV Show Arr Tchau.